Deixa eu te contar uma coisa. Sou o Senhor das Estrelas. Eu formei os Guardiões. Conheci uma garota, me apaixonei. Essa garota morreu, mas aí ela voltou. Ela voltou super babaca. Ai, para! Você esqueceu algumas informações importantes, mas... acho que resumiu muito bem. Minha missão sagrada é criar a sociedade perfeita. Ele não quer fazer as coisas perfeitas. Ele só odeia as coisas como elas são. Quero que saibam que estou grato por lutar ao lado dos meus amigos. Ensinarem eles. Sempre estivemos procurando uma família. Até que nós nos encontramos. Estão prontos? Para uma última viagem? Vamos voar para longe, juntos. Para o infinito. E lindo céu. A pessoa por quem você diz que se apaixonou parece mais com ela. O quê? Isso é ridículo. Não me envolve nessa história. Sem chance. Para já com isso. Nunca tinha percebido que seus olhos são tão negros. Eles foram substituídos pelo meu pai como método de tortura. Ele escolheu um par bonito. Tudo bem. Vamos ver.